É uma notícia maravilhosa para um setor que sofreu muito durante a pandemia. Nós o tempo todo buscamos cumprir com todas as regras dos decretos e, em sua maioria, o nosso setor foi muito, muito fiel a essas regras. Então, acho que isso é um reconhecimento do setor público a esse setor que bravamente lutou contra esse período difícil da pandemia. Ô, Colémar, eu até brinquei em um outro link que eu fiz um outro dia, que Goiânia é uma cidade de bar, né? A gente não tem mar, a gente não tem outra diversão aí para a gente passar a noite que não seja os bares. E Goiânia está lotada de bares e eu acho que agora dá para respirar um pouco mais aliviado, né? Os donos de bares, os garçons, que a gente sabe aí que é um setor que emprega muito, né? Que dá muito emprego, gera muito emprego. Eu acho que agora dá para aliviar um pouquinho mais, né? É, justamente isso. Você foi muito feliz nessa colocação. O setor de bares e restaurantes hoje é um setor que emprega diversas pessoas. Goiânia hoje é um polo de referência em bares e restaurantes para o Brasil inteiro. E por ser essa referência, nós somos obrigados, não, nós temos a obrigação de dar exemplo. Então, nós estamos dando exemplo nesse sentido de cumprir com tudo dos decretos. Então, o setor público hoje abraçou os nossos pedidos. A Prefeitura, eu quero aqui deixar até um carinho especial pelos fiscais, que sempre foram muito gentis ao abordar, ao chegar até os bares e restaurantes. Também quero deixar um abraço ao pessoal do Sindibar, da Associação dos Bares e Restaurantes, a Brasel, que também lutou bravamente por esse momento, por essa alegria que a gente está tendo agora, da liberação, da gente ter o maior período de funcionamento. Ó, e tem mais uma notícia boa, Kolemar. Opa, me conta. É, estava liberado o musical vivo com dois, né, no caso uma dupla, dois integrantes. Foi ampliado, agora pode ter quatro, até quatro integrantes, respeitando ali um distanciamento também. Isso também acho que já vai dar uma aliviada para quem vive da noite, né, para o músico que vive da noite. O músico é outro, a parte musical de Goiânia também sofreu muito com esses decretos, né, com a pandemia, para ser mais honesto. Então, o que acontece é o seguinte, na minha opinião, eu acho que eles foram muito felizes nesse novo decreto, tanto para a parte dos bares e restaurantes, como para a parte dos músicos. E para a gente também é um alívio, né? Né? Quem não gosta de uma boa música ao vivo, uma cerveja gelada, isso para nós que vivemos da noite, que gostamos da noite, isso é um alívio muito grande, é uma delícia, gente, sentar num bar e ouvir uma boa música, né? Eu já fui cantor, eu sei o tanto que é bom, então, do lado de cá e do lado de lá.